Boa noite. Um ponto eletrônico vai monitorar se os médicos estão cumprindo os horários de trabalho nos hospitais da rede estadual. A medida deve beneficiar os pacientes que sofrem todos os dias à espera de atendimento na porta das unidades. Neste hospital estadual em Salvador, pacientes são atendidos nos corredores por falta de leitos. Mas esta não é a única dificuldade por aqui. Não há médicos suficientes para tanta demanda. Também de manhã, de tarde, o médico diarista não atende o pessoal que está internado na medicação externa. Neste outro hospital, o mesmo problema. Dona Cecília conta que o pai está internado e precisa de um neurocirurgião para ser operado, mas não sabe quando vai ser atendido. Está desde ontem aqui nos corredores, do nada, tomando soro só. Não está sendo um atendimento suficiente que os pacientes estão precisando. O que para a população faz parte da rotina dos hospitais públicos para a Secretaria de Saúde foi uma constatação. Em uma visita surpresa a um hospital de Feira de Santana, o secretário estadual de saúde viu de perto a ausência de médicos. Na segunda-feira, metade dos plantonistas do Hospital Clériston Andrade não compareceu ao trabalho. A unidade é a maior do interior do estado e chega a fazer, em média, 300 atendimentos por dia e é referência para cerca de 100 municípios da região. As faltas vão ser apuradas e os médicos podem vir a ser punidos pela ausência. A visita do secretário faz parte de uma ação para verificar o cumprimento de plantões e escalas. A partir de fevereiro, 53 unidades de saúde do estado vão receber pontos eletrônicos para fiscalizar a presença dos profissionais. Estamos intensificando com a implantação do ponto digital e com fiscalizações como essa, não agendadas previamente, para verificar com apoio, inclusive, da Secretaria de Administração, da Corregedoria do estado, verificar a presença dos profissionais. Para o presidente do Sindicato dos Médicos, as condições de trabalho oferecidas pelo estado e o atraso de salários contribuem para a ausência dos profissionais. A dificuldade contratual que a Secretaria constrói nessa relação médico-governo, estabelece que o profissional só vai receber seus proventos, o seu salário, três meses depois que ele trabalhou. Então é toda uma relação que só se resolveria se o médico fosse contratado através de concurso público com um salário digno, coisa que nós estamos tentando agora, sentando na mesa com um plano de carga e salário, construir essa relação diferente que está aí. Para o Conselho Regional de Medicina, as condições de trabalho não justificam a ausência, que neste caso podem ser avaliadas como falta de postura ética. O médico sabe que pelo próprio Código de Ética Médica, ele não pode faltar a plantão. Ele não pode deixar de estar presente no compromisso que ele assumiu no local onde ele trabalha. Então o Cremebe não aceita isso.